Eu vou valendo os espaços que eu tinha pra te ver Cada vez mais distante, não quero te esquecer Meu coração já bate fraco, sinto falta de eu seguir Eu ando por tantos lugares, sem mesmo reconhecer Vai ser difícil, eu não quero me convencer Sordo, calado, pra ninguém perceber E agora que você foi embora, eu não sei como viver Queria tanto ter você, agora preciso de você E agora que você foi embora, eu não sei como viver Eu ando por tantos lugares, sem mesmo reconhecer Vai ser difícil, eu não quero me convencer Sofro, calado, pra ninguém perceber E agora que você foi embora, eu não sei como viver Queria tanto ter você, agora preciso de você E agora que você foi embora, eu não sei como viver Queria tanto ter você, agora preciso de você Queria tanto ter você, agora preciso de você